Fala galera, tudo bem? Passando para deixar a segunda semana do PET 5, né? E antes da gente dar continuidade no assunto da ginástica, que a nossa aula de hoje é continuidade também com esse mesmo assunto, eu gostaria de ressaltar aquele pedido que eu sempre faço, né? Para quem ainda não executou as atividades, para quem ainda não colocou em dia para estar me procurando no particular, no privado, para poder eu reenviar os links, poder auxiliar para você estar colocando essas atividades em prática, para estar fazendo, colocando no caderno, executando as práticas e descrevendo como foi, colocando essas atividades em ordem, né? Em dia, né? Ainda dá tempo, a gente está no PET 5 e ainda teve aluno que não me respondeu, não me enviou nem o PET 2, nem o 3, nem o 4, então vai ficar muita coisa para trás se não começar a fazer. Então, a nossa aula de hoje é sobre a ginástica e a gente vai dar continuidade a esse assunto, né? A gente vai aprender um pouco mais sobre a ginástica e a aula de hoje está muito resumida, os textos estão muito claros, estão claríssimos, acredito que não vá ter dúvida. ressalta a importância de ler, releer e entender os textos, porque são através deles que vocês vão responder as questões, tá? E fala lá, hoje nos textos falam sobre a ginástica artística, a ginástica rítmica e fala sobre a ginástica para todos, né? E tem umas imagens demonstrativas, super tranquilas, claras, tá? Que vai estar mostrando para vocês qual a diferença de uma para a outra. Então, leia os textos com muita atenção, observe as figuras, porque as atividades práticas são relacionadas às figuras e sobre os textos, tá? E aí, atividade 1 vai ser interpretação sobre o que você entendeu, sobre o que você leu. Então, logo, se você prestou atenção no que você leu, se você entendeu, você já vai estar conseguindo responder a questão 1. A questão 2 e a questão 3 são práticas, tá? Para você escolher uma sequência de exercícios, todos relacionados aos textos e as imagens demonstrativas que tem acima das atividades. Então, você vai ler, entender, observar as figuras e responder fazendo na prática, elaborar a sequência de exercícios, na 2 e na 3, executar. Pode tirar foto, pede para a mãe ou para o tio, para a irmã ou para alguém que estiver com você te auxiliando nas atividades. Tira foto, não precisa fazer vídeo, tira foto de você realizando o movimento, fazendo atividade prática e me manda junto com a foto do caderno respondido ou da pochila mesmo, tá? Então, leu o texto, observou as imagens, responde a questão 1, totalmente voltada para os textos e as imagens. Atividade 2 e 3, a sequência de movimento que você vai criar, que você vai elaborar, decorrente ao texto e as imagens ilustrativas, demonstrativas que tem lá, tá bom? A nossa aula vai falar sobre dar continuidade a esse assunto da ginástica, que é tão extenso, que é tão aberto, que tem tantas áreas, né? Mas que é um assunto gostoso de trabalhar, bacana, tá? Tá muito fácil, qualquer dúvida pode me procurar. Então, a nossa aula, a segunda semana do PET 5 vai falar sobre a ginástica. Eu estou à disposição, esse é o nosso vídeo de hoje, bem tranquilo, bem simples, não tem muito o que falar, tá? Leu, interpretou, entendeu, respondeu, consegue estar respondendo, tá? Se pintar alguma dúvida, pode falar comigo, tá? Mas eu já estou aguardando o retorno de vocês. Façam as atividades, tirem fotos, me mandem certinho, tá? Eu já estou aguardando o retorno de vocês. Uma boa aula, um bom final de semana pra vocês. Que essa semana que vai se iniciar seja repleta de conhecimento, né? E até a próxima aula.